E fala galera, hoje eu tô aqui de volta, estou aqui no Google de novo, eu vim aqui fazer um negócio aqui, as populações na década até os 600, na década passada até hoje. Hoje eu tô indo pra vocês, deixa o like, hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês, mais importante, deixar o like e me segue no canal pra vocês não perderem alguns vídeos novos, os conteúdos também, pra não perder, pra curtir e seguir, dando like também, pra não esquecer, pra não perder. Se bora lá gente, mas antes, vamos dizer o nome, João Henrique da Silva Leite, pra vocês não lembrar, pra vocês lembrarem o meu nome, pra vocês não perderem o nome de novo. Agora vocês estão lembrados, João Henrique, só pode chamar de eu, se quiser pode chamar o nome completo João Henrique da Silva Leite, ou também o nome normal João Henrique, pronto, só isso. Agora vamos para continuar, agora vamos ver a população do Rio Grande do Norte da cidade em 2022. É, pois jeito não tem nada, aqui é em 2020. É, pois jeito, Natal, não tem nada a ver. Vou colocar em 2010 pra ver. Nada, vou colocar em 2000. Ah, agora aparece, acho que só aparece em 2000. Ok, vamos, acho que eu prefiro começar no começo. Vou botar em 800, eu acho. Não, não, não existe. Que tal em 850? Nem tá bem. Que tal em 880? Nem tá bem. Que tal em 890? Nem tá bem. Ah, só pode em 900. Ah, 900 pode. Deixa eu ver. Ah, só pode ir só quando estivesse em 900. Deixa eu mudar aqui. A população de nat... A população da cidade. Deixa eu colocar aqui. É. Não, com o encontro não parece igual. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar em 890. Vixe. Agora tem que fazer aqui, hein. Deixa eu colocar aqui em 900. E tal em 910? Não, 910 não dá certo. 920? É, já pode. Apolições. A população de 920. Acho que eu só posso ir em 920. E agora? 920 não pode. Vai ter um rinho aqui também. Já vim falar aqui. Rio Grande do Norte. Olha, eu tô olhando aqui pra ver. As listas dos municípios. Eu queria ver. Agora vamos para 900. Começando em 900. Vixe. Ah, pois na época tem pouco município. Autoramente tem 167. Imagina se tornar um município um sítio de São Gonçalves. São Gonçalves. Imagina se tornar... Imagina o sítio de São Gonçalves se tornar um município. Em total dá 168. Na verdade, estamos 167 hoje. Quase 170 municípios. Mandou perto. Né? Porque tinha 36 municípios. Inocentes. Aquele inocente Guaracolho. Inocentos. Na década de 1900. Vamos ver. Na época do Natal não ficou em primeiro. Está em segundo lá. Porque tem... Tá... Tá... Aipu. Táiaitu. Sei lá esse nome. Só que vocês sabem. Só que vocês sabem. E o mês é nome difícil do homem. Eu tô falando nome mais... Difícil. O que vocês já viram na minha vida? Tá... Aipu. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá... Aipu. Tá... Aipu. Ok? Está em primeiro. Está mais seis... Mais 10 mil e seis... Seis... Seis mil. Está 10 mil e seis mil. Agora... Natal... Faz... Faz 17 mil, né? Quer dizer... Faz 17... Faz 10 mil e... 7 mil. Agora... Natal... É de seis... 10 mil e seiscentos. Moçoló. É... Em terceiro lugar, Moçoló. Está... Doze... Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Doze... Mandou perto ainda. De... Dez mil e onze. Onze mil. Ok? Cadê a cidade... A nossa cidade pautaense? Peraí. Que está em décimo... Está em... Ixi, mãe. Agora está em top 24. São Miguel está... 25. Atuais... De... T... I... Um... P... O... Acho que essa cidade não existe mais. Ou existe? Hum... Eu acho que a tuação não existe mais, mãe, não. Pau dos Serros. Aqui tem o... Aqui é Pau dos Serros. Está vendo? Estamos em novecentos e vinte. Porque no qualquer novecentos e dez, não tem. Ou você tem no celular. Agora vamos para em novecentos e vinte. Na década de novecentos e vinte. Natal de... Tris... Trinta mil. Dez mil e vinte mil. Vinte mil e trinta mil. Trinta mil. Tem... Trinta mil. Muita gente. Muita gente. Faz a metade da população do Pau dos Serros. Vixe Maria. Faz a população da nossa cidade. De Pau dos Serros. Mandou perto. Ainda bem que passou. Porque Pau dos Serros está a quatrocentos. Agora em segundo lugar. O Cialar e o Cialar e o Miminho. É o Cialar e o Miminho. Ué, como é que tem a ver com esse comentário disso? Como é Cialar? Cialar? Porque colocou o Cialar e o Miminho. Até em homenagem àquele estado. Do Cialar. Aqueles bem perto do Cialar. De nós. A gente mora em Pau dos Serros. E daí bem perto. Mas o Cialar e o Miminho é longe. Porque colocou o nome Cialar. Nós não saberemos. Agora vamos para o terceiro. Santa Cruz. Que Santa Cruz? É o time de futebol? Não. É Santa Cruz da cidade. Do Rio Grande do Norte. Eu não estou falando de time de futebol, rapaz. Como é que tem a ver com o time de futebol? Estamos oito minutos de gravação. Fase nove minutos. Manda perto de dez minutos de gravação. Em quarto lugar, Caicó. E quinto lugar, Iaçu. Vixi Maria! Oitavo... É... Nova Cruz. Vixi Maria! Moçalóis está em novo lugar. Quase décimo lugar. Mandou perto. Ô, tosse medonha. É melhor tomar remédio quando... Acho que é melhor tomar remédio de noite. Porque... Tomar... Todo dia... De... 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 Engonhado está denoitecendo. Aí dá certo não. Ah, denoitecendo eu vou tomar. Vou terminar aqui. Tá. É já quatro horas... Cinquenta e seis. Faz cinco horas... Da tarde. Mandou perto. Olha aí. Taipu... 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 Está em... Dez no oitavo. Macau está em... Dez no set... Vixi Maria! Matins é muita gente Está em 16º Na verdade, melhoriu a população Porque tem muita gente Como é que tem a ver? Vixe, pau do céu está Longe Matins, está 10 mil Agora vamos para o próximo Vamos para a população Nós 340, vamos ver Estamos 10 minutos Gavação Seu valor Ah, por exemplo, o Rio Grande do Norte Já mandou a metade do município Agora foi para 42 Fase de 45 Município, mandou perto Galera Olha só aqui Galera, gente Pessoal, olha aí Olha aí, está de volta Santa Cruz está em 2º Moçoló Nova Cruz está em 4º lugar Agora vamos ver Tá bom, vamos para a população Vamos ver a população do Natal Pô, gente, o Natal está aí Continua aqui mesmo Está mais de 50 mil 54,800 Fase 55 mil Nossa Santa Cruz é de 35 mil E Moçoló é de 31 mil Nova Cruz é de 29 mil E Santana de Mato é de 28 mil Fase Fase 29 mil Mandou perto Santo Antônio é de 26 mil Caicó é de 25 mil E a Sueia é de 23 mil E a Sueia é de 23 mil Ceará e Miminha é de 21 mil São... O que é esse? É o São Gonçalco? É o sítio de São Gonçalco? Na verdade, esqueceu de colocar o nome São Gonçalco Amalante Esqueceu de colocar Amalante Macau é de 19 mil Faz de 20 mil habitantes Mandou perto Matins continua 18 mil Já vai perder a população Nos próximos anos Olha aí, tá aí Pau do céu, está aí 14 mil habitantes Nossa, Paturco É de 14 mil Mandou perto, passado de pau do céu Agora, São Miguel Na verdade, vamos começar a calarubas Calarubas é de 11 mil habitantes São Miguel é de 11 mil também A Xandia é de 11 mil habitantes E Luiz Gomes é de 8 mil Vixe, Potarei é de 8 mil É pouquinho, gente Agora vamos para a década de 50 Vamos para a década de 50, pessoal Minha tia também Mandar os links para vocês É só pesquisar Mas antes de eu conversar Com a população Tem um negócio Esqueci também O mais importante É meio que esqueci É só pesquisar João Henrique 200 Se não achar meu canal Eu vou pegar o meu link E mandar para vocês Vou deixar o seu link Para mandar seus amigos Seus irmãos Seus primos Seu tio Sua tia Mas vamos ver a população Bom, terminamos agora Vamos para a década Tá bom Vamos começar na década de 50 A população de Natal é de Vixe Maria Mais de 100 mil habitantes 103 mil habitantes Fazer 104 mil habitantes Mandou perto Opriações do Rio Grande do Norte Santa Cruz Ai, deu-me mostrar Eu não passo Santa Cruz Que Natal? Aí, comentário disso Que Natal? Natal, ele fez Natal? Não É a Natal Por que colocou Natal? Sabe o que é? Porque Deve ser para Vão ver nós aqui Do dia de Natal, eu acho Nós não saberemos Aqui, vamos começar Santa Cruz é de 43 mil Uma só De 40 mil São Tantão e Coutinho É de 32 mil Fazer metade da população Na nossa cidade Enquanto o Açú É de 27 mil É mesmo E Caicó diz 24 mil Né? Macau de 23 mil São Tomei É de 17 mil E Pau do Serro A nossa cidade É de 17 mil Faz 18 mil Santana do Mato É de 17 mil Patua É de 16 mil São Miguel Diz 15 mil Pedro Velho É 15 mil Calaúbas 15 mil A Enxandia 15 mil Tô bem Luiz Gomes É de 11 mil E Porto Alegre 10 mil São Rafael É de 6 mil Jucur Ah, esqueci aqui Jucurutu 9 mil E por último Jardim de Pianhas É de 5 mil 48 mil Aumentou Faz Faltar 2 Do município Faz Mandou Péter 50 Estamos 15 minutos Gravação Faz 16 minutos Vamos pro próximo A população Desta lista De municípios Da população Na década Na década Na década De passada Até 2000 Na década De 70 Vamos pra década 60 A década De 60 Simbora Ah, ó Agora o Moçoló Ficou em segundo Quanto o Natal Está e continua Em primeiro Natal É de 160 Mil Habitantes Quanto o Moçoló É de 57 mil Ceará Mimim É de 34 mil Caicó De 27 mil Assu É de 25 mil Nova Cruz É de 22 mil Alexandre 19 mil São Miguel 18 mil E Apodir 17 mil Macau Também Esqueci Macau 17 mil 17 mil Apodir 17 mil E Pedro Velho É de 16 mil Santa Cruz 16 mil Que tanto o nome é esse Já já vocês vão descansar Falar Descansar até os Sabe quanto Um minuto Vamos esperar Pronto Calaúbas 16 mil Pau do Céu 16 mil Santa Santana do Mato É de 15 mil Porto Alegre De 3 mil João Câmara De 3 mil Aéa Grande Aéa Branca Quer dizer Aéa Branca É de 3 mil São Tomé É de 10 mil Monte Alegre 10 mil Jucuto 10 mil Patu De 10 mil Campo Redondo 9 mil E Luiz Gomes É de 8 mil Pará Mimim É de 8 mil Também Esqueci aqui São Rafael Não Começar de Barcelona Barcelona De 7 mil São Rafael 7 mil Acaí Acaí É de 7 mil Itaú 7 mil 7 mil Enquanto Deixa eu ver Tem mais Vixe Mas é Tanto município O Pamena É de 4 mil Japi É de São Vicente Na verdade São Vicente É de 3 mil Opa Agora aumentou Para 83 Fase 90 município Já vai chegar A 100 municípios Vamos para a década 70 Estão 18 minutos Faz 19 9 minutos Já vai chegar A 20 minutos Agora vamos para a década 70 Década 70 Vamos para a década 70 Ojento Natal É de 264 mil Faz 300 Faz 300 mil Melhor beber água Para falar mais Fácil Estamos no deserto Mossoró É de 97 mil Faz 3 mil A habitância Mandou perto Caicó De 36 mil Caicó Está em 4 lugares Celaminha De 37 mil O Açú Macau De 25 mil Açú De 25 mil E a Nova Cruz De 22 mil A Podia De 21 mil E Santa Cruz De 20 mil Todos 19 mil Capital Mais João Câmara 18 mil São Miguel De 15 mil Que é Quando eu Aqui Meu Meu tio Deu Meu tio Antônio Deu Duas pepocas Para mim Já Já Quando terminar o vídeo Comer São Miguel São Miguel De 15 mil Auxandia De 2 mil Quanto Paulo Sem Rissa De 2 mil Ainda Não conseguiu Matins De 11 mil Monte Alegre De 10 mil Acaí De 10 mil Pedro Velho De 10 mil Taipu De 9 mil Será Taipu De 9 mil Tal mais Luiz Gomes É 8 mil São Rafael É de 8 mil São Pedro De 7 mil E Serra de Negra Do Norte É de 7 mil E Porto Alegre De 6 mil Doutor Serviano Serviano No meio 4 mil Doutor Serviano 4 mil Também Sítio Novo É 4 mil Barcelona 4 mil Equador 4 mil Chimarei Chegou mais de 100 São Vicente É de 4 mil Japi É de 4 mil E Tibauçua 3 mil Itaú De 3 mil Bom Jesus É de 3 mil Rodolfo Fernando De 3 mil Bom Bom dia Não Bom Que que é esse Que bom é esse Que curta o Bom Jesus Ah Para homenagem a Jesus Cristo Nós não sabemos João Dias É de 2 mil Habitantes A Ferro Fernando 2 mil 2 mil Habitantes Riacho da Cruz É de 2 mil Também Pinhões De 1 mil 1.800 E São Vicente Oeste É de 6 1.600 Habitantes Água Nova De 100 1.500 E Viçosa É de 874 Viço É de 150 Municípios Estou mais de 20 minutos 21 minutos Faz 22 minutos Vamos para o posto Agora vamos para a década 80 Quando chegar 30 Quando chegar Mais de 30 minutos Quando chegar 30 minutos Estou aqui Cerrado o vídeo Terminado Quer dizer Agora vamos para a década 80 Na tarde Continua E meu 416 Habitantes Nosso é de 100.045 Ceanamimim É de 4.000 Caicó É de 4.000 Aptobém Açô É de 34.000 São Gonçalo Amarante É de 30.000 Apodir É de 27.000 Nova Cruz É de 26.000 Macau É de 24.000 Carubas 18.000 São Miguel É de 17.000 E Pau do Cerro Aé Santana Do Mato É de 17.000 São Antônio 17.000 Aé Branca 17.000 E Pau do Cerro 16.000 Faz 17.000 Andou perto Alexandre É de 14.000 Monti Alegre É de 13.000 Jucuto É de 13.000 Também Matins É de 3.000 Vixe É tanta gente E Matins E hoje É de 8.000 Acho Agora Vamos para Fatua De 11.000 São Tomé É de 11.000 Acaí É de 11.000 Pedro Velho 10.000 Luiz Gomes De 10.000 Vixe Marinho Só um Apão Taipu É de 9.000 É X Té Mossa De 8.000 É Campo Redondo É de 9.000 É mesmo Esqueci Poço Branco É de 8.000 Autônimo Matins Esqueci Aqui 8.000 Tuba Esquecendo A minha Vida Golso É de 7.000 Serra Serra Negra Do Norte É de 7.000 O Pamena É de 7.000 São Rafael É de 7.000 São Pedro 7.000 Serviano Na verdade Eu gravava Mais de 30 minutos Serviano Do Meio É de 6.000 Mais de Tupido Já Já Voltei Aqui O Negócio Veia Ruiz É de 6.000 Porto Alegre De 5.000 Japia É de 5.000 Doutor Serviano 5.000 São Vicente 4.000 O Equador Quer dizer 5.000 São Vicente 4.000 4.000 4.000 4.900 E Rodolfo Fernandes É de 4.900 Sítio Novo É de 4.000 Também Tibal do Sul É de 4.800 Estamos Em 101 Filipe Meto Filipe Guerra De 47 De 47 700 Mil 4.700 Quer dizer Ouro Branco De Bom Jesus Navidade 4.500 E Ouro Branco É de 500 Barcelona De 4.400 Encanto É de 4.000 E Rafael Goleiro É de 3.000 Francistante É de 3.000 João João Dias É de Itaú É de 3.000 Quer dizer João Dias É de 3.000 É mais de 3.000 Acho Pedra Petra 2.800 Rafael Fernandes Mais 2.000 Quer dizer Panamá Não Paraná É de Mais De 2.000 São Se Eu acho Passagem É de Mais De 2.000 Eu acho Da Cruz É de 2.300 2.300 São Conceito Oeste É de 2.000 E 3.300 32 Água nova Eu morei Aqui do Oeste Água nova Lá no sítio Quer dizer Água nova Que água nova Aquela água Aqui é Palminas Aquela água Sabe Pra nós Beber Tomar Um Aquinho Quer dizer Água nova É de 2.000 Habitantes Pinhões É de 1.900 Viçosa É de Deixa eu ver É de 1.800 1.100 Continua 150 Já já Na década De 90 Tá aumentado Vamos para Na década 91 Na década Não tem Agora vamos para Na década 91 Um ano Depois de quando Meu pai Nasceu Copitou Um ano Agora vamos para Na década 90 Natal Mais de 100.000 6.000 Habitantes Na Mossoró De 192.000 As 200.000 Habitantes Vai lá Miminha De 63.000 Será Miminha De 52.000 E Caicó De 50.000 São Rosado Amalantia De 55.000 A sua De 43.000 Apudia De 31.000 Está em década Faz a Nova Cruz De 30.000 Faz a metade Da população Do Paulo Do Céu Nossa cidade Todos Em 27 Macau É de 25 João Câmara É de 25 São Miguel É de 21 Aéia Aéia Branca De 21 E Paulo Do Céu De 20 20 20 Quase 21 Mil Calarubas 20 Mil São Tontão De 19 Mil Santana Do Mato De 17 Mil Montalegre De 15 Mil Deixa eu ver Jucuto 14 Mil Alexandre De 14 Mil Também Mais Tudo Pedro Velho De 12 Mil Matins De 12 Mil E Patua De 11 Mil Luís Gomes 11 Mil Macaí De 10 Mil Itaí Vai Tá Te Tá Tá Aipu Te Aipu De 10 Mil Esse é esse nome Serviando Meio 10 Mil Espírito Santos 10 Mil Montanhas É de 9 Mil Campo Redondo 9 Mil Gosto Também 9 Mil Macaí É de 8 Mil O Palmeiras De 8 Mil Também Serra Do Mel Ah Eu já Viu falar Que Desde Esse ano Serra Do Mel Que Serra Do Mel É porque Palmeiras Vai criar Serra E o Mel De Ameias É de 8 Mil São Rafael De 7 Mil Antônio Martins De 7 Mil Serra Negra Do Norte 7 Mil Bom Jesus Ximai Tem que ser Mais rápido São Pedro De 7 Mil Do Doutor Soviano Serrinhas É de 6 Mil Doutor Soviano 6 Mil Putalex 6 Mil Mas 6 Mil Felipe Neto Felipe Guerra Não Né Japia De 6 Mil Felipe Guerra De 6 Mil Tibao De São 5 Mil Equador José da Penha É de 5 Mil Equador 5 Mil Também Tudo 5 Mil São Vicente Itaú Vou gravar Mais de 30 Minutos Cinto Novo 4 Mil Ouro Branco 4 Mil Patricional É de 3 Mil Paraná 3 Mil Pedra Grande É de 3 Mil Rafael Fernandes Mais de 3 Mil E Fãs Estela 3 Mil Chegamos 30 Minutos Rafael Goleiro De 2 Mil São Vicente Oeste É de Mais de 2 Mil Faz Faz 2 Mil Oitocentos João Dias 2 Mil E Seis Reais Da Coisa De 2 Mil E Quinhentos Passagem Também Mais de 2 Mil Água Nova E Peões E Viçosa Vixe É Tudo Tabuleu Grande E Viçosa Tudo Passado Ximai Almentou 2 Municípios 152 Em total Vamos Para 2 mil Agora Agora Vamos ver Natal Mais de 700 Nosso De 200 Para Mimim Não vou dizer o nome Dessa idade Vai levar Bastante 700 Mil Aqui 124 Já falei Salão Minha De 62 Não vou dizer o nome 47 mil Vai demorar Bastante 34 mil Nova Cruz Santa Cruz Mais de Mais de 3 mil João Cabral De 29 mil Todos 27 mil Macau De 25 mil Pau dos Serros É De 24 mil Está Em Dezo Oitavo São Miguel De 20 mil A Branca É De 22 mil Esqueci São Miguel São Totonho 20 mil Também Mais de 21 Jucarubas Jucurutu Montaleg Jucurutu É Mais de 10 mil Alexandre Pé do Pé do Véio Mais de 12 Mais de 10 mil Tudo Tudo 10 mil Patu Cadê Cadê Matins Luiz Gomes Também Mais de 10 mil 9 mil Vou ler Aqui Até 5 mil 4 mil 10 mil 2 mil Até 167 Até Hoje Altamente É De 167 Municípios Fundou Tebal De Norte 32 Minutos Agora É O Dia De Hoje Agora Só Colocar Até As Bandeiras 7 Mil 7 Mil 51 751 Mil 264 252 115 82 Mil 79 Mil 61 61 Mil Tudo Isso 56 mil São José É de 47 mil O Novo A Santa Cruz É de 37 mil Apodir 36 mil Olha só Tanta Cidade Até Fortaleza Está em 18 30 mil Que da hora Gente Tem as Bandeiras A 10 Mil Para 25 mil Vamos Para 10 Mil Olha só Tanta Cidade Nunca Conhece Essa Bandeira Governador Ah Não Tinha Descoberto Essa Bandeira A bandeira Não Tinha Descoberto Que Não Achou A Bandeira Para Acabei Olha só Que Da hora Gente Dá Para Ver Todas As Cidades Cheias De Municípios Que Da hora Serra De São Bento Rafael Fernandes Vixe Mas Esqueci Colocar Tibau Equador Já Pi É De 5 mil Olha Só Gente Rodolfo Fernandes De 4 mil São Francisco Doeste É De 4 mil 161 Paraná De 3 mil Olha Só Tanta Município É Esse Tabuleu Grande É De 3 mil Esqueci De Colocar As Bandeiras Aqui De 1 Dias Ainda Bem Colocou Viçosa De 1.800 Faz 2.000 Habitantes Mas Estou Ficando Por Aqui Estão Mais De 30 Minutos E Valor E Tchau Até União